Um, dois, um, dois, três Eu não sei dizer o que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê Eu tenho em dizer Eu amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare O que possa parecer Se eu digo sim O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a lenha O meu fogo acendei O meu fogo acendei Se eu digo para Você não repare O que possa parecer O que possa parecer O que quer dizer Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acendei Mas eu digo venha Você traz a lenha pro meu fogo acender